A gente tem procurado com esse projeto fazer com que colaborar, com que todos aqueles equipamentos, pessoas, serviços públicos que atendem nos municípios, as crianças e adolescentes, eles possam trabalhar de uma forma bem articulada para que? Para que aquelas situações que foram identificadas com situações que a criança está sofrendo alguma violação dos seus direitos quer seja algum tipo de violência, quer seja algum tipo de negligência que aquela criança possa ser atendida da forma mais precoce, mais breve possível e muitas vezes esse atendimento é um atendimento que envolve não só a criança, mas a família da criança também então é muito importante que nós cuidemos de quem cuida, no caso os pais então a ideia é que tudo na área da criança adolescente é isso quão mais precoce for a intervenção, menos danos aquela criança vai ter para o resto da sua vida então a gente quer garantir que a criança possa ter um futuro, um futuro promissor uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida em que ela tenha condições de se desenvolver desenvolver seus sonhos, seus projetos então a finalidade desse projeto é isso, organizar as redes de proteção para que elas possam intervir de forma precoce, cedo na vida da criança essa articulação, essas instalações, essas redes estão ocorrendo em todo o estado como é que está sendo isso? é um projeto para todo o estado, mas nós estamos começando agora esse projeto a primeira comarca em que nós lançamos, na semana passada, Santo Antônio Caicó está sendo a segunda, então assim, ainda de forma piloto é um projeto que a gente está lançando, mas começando com algumas comarcas que a gente considerou estratégicas para fazer de forma piloto esse projeto então é isso, é um projeto que está começando, iniciando e Caicó é a segunda comarca onde está sendo lançada aqui em Caicó nós já contamos com profissionais para realizar os atendimentos na sala? Sim, na sala de atendimento, olha, a sala de atendimento, ela foi lançada hoje acredito que a doutora Uliana que está aqui, ela pode explicar melhor como está o funcionamento e a equipe, mas tem sido assim, ela estava compartilhando comigo muito feliz porque é uma sala para atender melhor a população para acolher melhor aqui no Ministério Público então assim, é para fazer melhor essa acolhida do atendimento à população então a gente está muito feliz com essa sala e ela pode trazer maiores detalhes para vocês como é que está o funcionamento da sala e ela podeteriores até o funcionamento da sala e na sala de atendimento à la sala de atendimento